Olá, esse é mais um Boas Práticas na Rotina de Teste Ergométrico. Meu nome é Gabriel de Paula, sou médico desse general telecardiologia e uma dúvida constante que chega até de muitos colegas cardiologistas é quantos estágios o paciente deve completar para ter a pressão arterial avaliada no teste ergométrico? Eu vou falar sobre os dois principais protocolos, o BRUCE e o ELESTAD. O BRUCE possui os estágios a cada 3 minutos, já o ELESTAD, o primeiro estágio são 3 minutos e os demais são 2 minutos com incremento de velocidade e inclinação em ambos os protocolos. Bom, para que a avaliação da pressão arterial seja validada, os primeiros dois estágios devem ser feitos de forma completa, ou seja, 6 minutos no BRUCE e 5 minutos no ELESTAD. Assim, caso ele não chegue a alcançar os dois estágios, a pressão arterial fica comprometida, não é avaliada devido ao baixo trabalho realizado. Ok? Dica simples e rápida aí para o dia a dia de quem faz teste ergométrico. Até a próxima!